Boa noite igreja, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos iniciar mais um momento de adoração, de culto ao nosso Deus e eu quero iniciar lendo o Salmo 95, um versículo aqui, vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação, amém? Juntos vamos adorar o Senhor, dando maravilhosa graça. Jesus me salvou e a dívida apagou, Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado e o seu amor é poderoso, o rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o rei da glória, o poderoso Deus. Jesus, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Meu sangue me salvou, minha dívida apagou, Jesus eu canto, porque hoje livre sou. És que traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o rei da glória, o poderoso Deus. Reino e justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida apagou, Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o poder de Deus, digno é o poder que a morte venceu. Digno é o poder de Deus, digno é o poder que a morte venceu. Digno é o poder de Deus, digno é o poder de Deus, digno é o poder de Deus. Digno é o poder de Deus, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Meu sangue me salvou, minha dívida apagou, Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Amém, vamos continuar louvando e adorando a Deus, vim para adorar-te, apesar de qualquer coisa que estejamos passando, vamos adorar esse Deus tão maravilhoso. Amém. 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 Eu nunca saberei o preço dos meus pecados vazados Vim para adorar-te, vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno Tão maravilhoso para mim Nesse mesmo espírito de louvor e adoração Vamos então ao hino número 11 Trindade Santíssima Trindade Santíssima Santo, 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 Deus onipotente Louvam nossas vozes, teu nome confiador Santo, 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 justo e compassivo Santo, 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 nós os pecadores Não podemos ver com a glória sem temor O somente Santo, só tu és perfeito Santo, 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 Deus onipotente Santo, 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 Deus onipotente Santo, Santo, Deus onipotente Santo, Santo, Deus onipotente Santo, Deus onipotente Santo, 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 Deus onipotente, os homens doam Teu nome confinam. Santo, 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 justo e compassivo, Deus o Criador, Deus o Criador, Amém. Graças te damos, ó Deus, porque Tu és Santo, Santo, Santo. Agradecemos porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós em todas as circunstâncias. Agradecemos pela Tua misericórdia, ó Deus, porque sabemos que não somos merecedores de nada. Se estamos aqui com fôlego para louvar o Senhor, é porque o Senhor nos deu vida. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração neste momento, ó Deus, e que o Senhor abra as nossas mentes e corações para receber a Tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Pai, nessa noite, em Teu nome, ó Pai. Amém. Graças e paz, amados irmãos, nós estamos aqui neste momento de adoração, eu com alguns irmãos aqui, você na sua casa, adorando o Senhor, o nome do nosso Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas. E antes de nós passarmos para a mensagem dessa noite, eu aqui lembro que o cada dia do mês de maio já está disponível para você vir buscar aqui, para você distribuir para as pessoas aí do seu prédio, para os seus vizinhos, para os seus parentes. Então, se você estava esperando aí o cada dia do mês de maio, já está disponível, você pode vir aqui à igreja buscar a quantidade que você geralmente já pega para poder fazer a distribuição. Ainda temos até alguns exemplares ainda do mês de abril, mas o do mês de maio também já está disponível. Quero pedir a você para que nós separássemos esse tempo agora, alguns instantes de oração, queridos. Gostaria que você baixasse a sua cabeça. Nós temos enfrentado o problema dessa pandemia do Covid-19, mas essa questão não atingiu só o Brasil, só os Estados Unidos, só a China ou a Europa. Tem atingido o mundo inteiro. E assim como nós temos tomado as nossas precauções e temos sofrido com essa situação, nossos irmãos também em Cristo, espalhados por todo o mundo, nossos irmãos missionários, espalhados por todo o mundo, também têm sofrido com essa pandemia. E eu peço a você neste momento para abaixar sua cabeça e nós vamos orar, intercedendo ao Senhor pelos nossos missionários, intercedendo ao Senhor pelos nossos irmãos em Cristo, espalhado por toda a face da terra. Oremos nesse instante. Deus bendito, o Senhor é o Deus soberano sobre todas as coisas. Nós, cremos, ó Pai, no teu poder, cremos na tua graça, cremos na tua misericórdia. Temos irmãos, ó Pai, que se dispuseram à saída do conforto dos seus lares, irem para outros cantos deste mundo, ó Deus, servindo ao Senhor, pregando o teu Evangelho, os nossos irmãos missionários. E nós intercedemos pela vida deles, ó Pai, pessoas que são sustentadas, ó Deus, pela igreja do Senhor, pessoas, ó Deus, que também estão sofrendo, ó Deus, com a sua família também sendo exposta a todos esses riscos, ó Pai. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor os alcance, ó Deus, com a tua misericórdia, os cubra, ó Deus, com a tua mão poderosa e os livre, ó Deus, de todo o mal, ó Deus. Neste momento, ó Deus, de pandemia, neste momento, ó Pai, em que temos clamado pelos nossos lares, pelas nossas igrejas, temos clamado pelo nosso país, agora lembramos também dos nossos irmãos em Cristo, que estão, ó Deus, espalhados por toda a face da terra. Tem misericórdia, ó Pai, dos teus servos, tem misericórdia, ó Pai, dos teus servos missionários e todos aqueles que creem no teu santo nome, ó Pai. Tem misericórdia, ó Pai, da população mundial, ó Deus. Ó Pai querido, nós aqui clamamos a ti, porque só o Senhor tem poder, ó Deus, de parar, de frear essa pandemia. Ó Deus querido, nós tomamos os nossos devidos cuidados, ó Deus, mas sabemos, ó Pai, que todas as coisas estão nas tuas mãos e só o Senhor tem poder de verdadeiramente extinguir por completo esta pandemia. E é por isso, ó Deus, que clamamos a ti neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós vamos, neste momento, eu convido você a abrir sua Bíblia, no livro de Levítico. Levítico, capítulo 19. Nós vamos usar alguns versículos deste texto, mas, como base, nós vamos ler apenas os dois primeiros versículos. Vamos ler esses dois versículos, mas eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta para que você acompanhe, porque nós vamos tirar algumas lições e vamos usar outros versículos no decorrer da nossa exposição. Levítico, capítulo 19, versos 1 e 2, que vai nos dizer assim, Disse o Senhor a Moisés, Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Amados irmãos, o tema da nossa mensagem, que podemos dar a essa mensagem, é Vivendo a Santidade no Cotidiano. Vivendo a Santidade no Cotidiano. O que nós vemos aqui são a repetição de algumas leis que o Senhor já tinha dado a Moisés para poder passar para o povo, lá no Monte Sinai, e algumas recomendações para que o povo vivesse em Santidade. A Santidade é o tema central do livro de Levítico. E é isso que agora o Senhor está chamando a atenção deste povo. E olha a responsabilidade que este povo tem. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. A vida de Santidade é o que se espera de um povo chamado por Deus para ser santo. Nós que adoramos ao Deus Santo, ao Deus único, precisamos viver em Santidade. Essa chamada à Santidade não é simplesmente para o povo de Israel. Ela tem aplicações para o nosso dia de hoje. Nós também precisamos viver em Santidade. O Senhor Jesus ensinou isso, que devemos viver em Santidade. Os apóstolos ensinaram isso em suas cartas. E todos os escritos do Novo Testamento chamam a nossa atenção para viver uma vida de Santidade. Então, viver em Santidade não é simplesmente uma aplicação para o povo de Israel. e muito menos a aplicação com essa exigência de que devemos ser santos como parâmetro, como nosso padrão, o próprio Deus. Quando nós vamos lá em Mateus capítulo 5, verso 48, o Senhor Jesus fala para nós sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celeste. Quando nós vamos lá na carta que Pedro escreveu à igreja, nós podemos ver Pedro repetindo esse versículo novamente. Sede santos, porque o Senhor é santo. Então, essa ordem que é dada aqui ao povo de Israel também é aplicada a nós nos dias atuais. A nossa Santidade parte do princípio de que Deus é santo. Há uma implicação no texto relacionado à nossa Santidade como uma exigência de Deus, tendo Ele mesmo como nossa referência. e observe que durante todo este capítulo, nos seus 37 versículos, se você for ler o texto todo, obviamente nós só lemos aqui os dois primeiros versículos, mas se você for ler o texto todo, nos 37 versículos, aparece 16 vezes as expressões ou eu sou o Senhor ou eu sou o Senhor vosso Deus. Sempre o Senhor lembrando, nos 37 versículos, 16 vezes aparece uma dessas expressões. Eu sou o Senhor ou eu sou o Senhor vosso Deus. Sempre o Senhor lembrando que Ele é o padrão, que Ele é a referência. obviamente nós temos pessoas dos quais nós às vezes imitamos. Você mesmo, pai, você mãe, é referência para os seus filhos. É bem verdade isso e nós vamos daqui a pouco observar isso também. Mas o nosso padrão máximo é o Senhor. Até mesmo quando Paulo quando escreve ele fala ser de meus imitadores, mas ele fala assim como eu sou de Cristo, sempre Cristo, sempre o próprio Deus sendo o nosso padrão de referência. Todos nós sabemos que devemos ser santos. A diferença está se você vive a prática da santidade ou se você simplesmente sabe mas não vive conforme a santidade que o Senhor exige. A santidade não pode ser apenas algo do nosso conhecimento intelectual. A santidade não é simplesmente você saber dentro da teologia o seu significado. Você precisa viver a santidade no seu dia a dia. Você precisa porque é isso que o Senhor exige de nós e devemos ter o conhecimento e a prática em obediência ao Senhor. Este que é o nosso padrão. Nesta noite eu gostaria de observar algumas áreas em que a nossa santidade deve se tornar evidente. E observando esse texto aqui obviamente nós poderíamos tirar muitas áreas e muitas outras lições desse texto mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos três áreas específicas em que nós devemos viver a santidade. A primeira delas é a santidade no convívio familiar. O verso de número 3 a parte A do versículo diz assim Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. E olha a expressão aqui no final do verso 3 Eu sou o Senhor vosso Deus Aquela expressão do qual eu falei que repete 16 vezes já está aqui no verso 3 Amados irmãos viver a santidade no convívio familiar dentro do nosso lar possivelmente é um dos lugares mais difíceis. talvez você possa pensar Ah não mas viver a santidade lá no mundo é mais difícil porque tem as tentações e tudo mais mas dentro do nosso lar queridos viver a santidade talvez seja um dos lugares mais difíceis e volto a repetir isso porque comedir as nossas palavras as nossas atitudes dentro da nossa casa é um grande desafio geralmente dentro da nossa casa é o lugar que menos usamos máscaras apesar que a partir do dia 30 talvez seja o único lugar que nós não vamos usar máscaras mas por enquanto é o lugar que menos usamos máscaras porque ao longo do tempo a sua esposa o seu esposo os seus filhos os seus pais o conhecem muito bem você pode tentar enganar os seus irmãos da igreja você pode enganar o seu líder ministerial você pode enganar os seus colegas de trabalho o seu patrão o seu empregado mas as pessoas dentro da sua casa te conhecem muito bem aquilo que você vive dentro do seu lar possivelmente você também vai viver fora dele por isso o contexto da nossa casa é um momento muito difícil amados irmãos nesse período de pandemia nós vemos aí logo no início agora parou talvez um pouquinho ou talvez eu não esteja recebendo mas já recebi muitas mas muitos videozinhos de piadas relacionados ao lar sobre maridos sobre esposas sobre filhos todos impacientes por causa da quarentena por causa do confinamento sabemos aí que na China houve um grande número de divórcios quando houve uma um certo uma certa diminuição na quarentena porque dentro do lar e se nós não tomarmos cuidado aqui no Brasil vai acontecer do mesmo jeito porque dentro do lar a convivência é muito difícil as pessoas te conhecem sua esposa te conhece bem seu esposo te conhece bem vocês conhecem bem seus filhos ainda que num momento ou outro você possa tentar enganar isso não é muito levado à frente rapidamente você vai mostrar realmente quem você é amados irmãos mas nós temos uma arma para isso para vivermos a santidade dentro do nosso lar talvez você esteja impaciente com seus filhos por causa da situação do confinamento ele não está indo à escola e você está enfrentando aquele problema sério das aulas dos exercícios e você não sabe se você faz as coisas que você precisa fazer você que está trabalhando em casa não sabe se você dá atenção ao seu próprio trabalho ou se você cuida do seu filho que está ali fazendo um dever de casa ou recebendo aula mas que está disperso com tantas outras coisas dentro da sua casa se você está enfrentando isso eu também estou todos nós estamos você que tem filho em idade escolar e às vezes vem a impaciência no coração da gente não vem vem aquele aquele momento de ira é o momento que nós precisamos praticar a santidade é o momento que nós devemos lembrar da arma que nós temos que é a palavra do nosso Deus e o que ela nos diz a respeito de como o marido deve viver amando a sua esposa e não irritando os seus filhos como a esposa deve viver respeitando o seu marido e também não trazendo ira ao coração dos seus filhos como os filhos devem viver obedecendo aos seus pais a palavra do Senhor direciona como vivermos em santidade dentro do nosso lar então se utilize quando vier a ira quando vier a impaciência ou qualquer outro tipo de sentimento que vai fazer com que você peque que vai fazer com que você perca a paciência lembre-se da palavra do Senhor guarde-a no seu coração e obediência a Cristo pratique a santidade no seu lar amados irmãos conta-se a história eu ouvi uma história uma certa vez da filha de Billy Graham que sendo entrevistada perguntar a ela falando sobre a questão do pai dela e ela simplesmente fala assim eu nunca vi meu pai pecar eu sei que ele é pecador porque as escrituras falam que todo homem é pecador mas eu nunca vi meu pai pecar isso traz muita tristeza ao meu coração porque eu não posso dizer eu tenho certeza que Rafael meu filho não pode dizer essas palavras talvez seus filhos também não possam dizer isso faz com que a gente deva pensar como tem sido a santidade dentro do nosso lar qual é o testemunho que o seu esposo dá sobre você qual é o testemunho que a sua esposa dá sobre você qual o testemunho que os seus filhos dá sobre você e que os seus pais falam sobre você isso faz toda a diferença queridos precisamos refletir como tem sido a santidade dentro do nosso lar a segunda coisa o segundo momento é o convívio social ou seja a santidade no convívio social do verso 9 ao verso 18 diz assim quando também cegares a messe da tua terra o canto do teu campo não cegarás totalmente nem as espigas caídas colherás da tua messe não rebuscarás a tua vinha nem colherás os bagos caídos da tua vinha deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro eu sou o senhor vosso Deus não furtareis nem mentireis nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo nem jurareis falso pelo meu nome pois profanarias o nome do vosso Deus eu sou o senhor não oprimirás o teu próximo nem roubarás a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã não amaldiçoarás o surdo nem porás tropeço diante do cego mas temerás o teu Deus eu sou o senhor não farás injustiça no juízo nem favorecendo o pobre nem comprazendo ao grande com justiça julgarás o teu próximo não andarás com o mexeriqueiro entre o teu povo não atentarás contra a vida do teu próximo eu sou o senhor não aborrecerás teu irmão no teu íntimo mas repreenderás o teu próximo e por causa dele não levarás sobre ti pecado não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo mas amarás o teu próximo como a ti mesmo eu sou o senhor amados irmãos viver em santidade no convívio social tem por base o amor ao próximo como diz aqui o verso de número 18 mas amarás o teu próximo como a ti mesmo isso faz nos lembrar do resumo que o senhor faz dos dez mandamentos amarás o senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de toda tua força de todo teu entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo hoje há uma tendência de fazermos a separação entre o que é profano e aquilo que é do ambiente espiritual ou seja o ambiente social e o ambiente espiritual muitas vezes por estarmos fora do nosso contexto cúltico nós adotamos um tipo de conduta aceito pelo padrão do mundo isso queridos é uma rede é um laço que se não tomarmos cuidado caímos no pecado porque muitas dessas práticas são pecaminosas diante do que Deus nos ensina na sua escritura e as vezes nós usamos aquelas expressões ah mas todo mundo faz ah mas isso não tem nada a ver ah os dias de hoje são diferentes hoje em dia isso aí mudou não mudou porque a palavra do Senhor foi é e sempre será o parâmetro para o crente sempre será o nosso padrão sempre será a nossa regra de fé e prática amados irmãos vejamos algumas práticas que são toleradas pela sociedade mas são condenadas pela escritura e tenha por favor como toleradas as vezes não aquilo que é dentro do conceito humano é verdadeiramente crime mas as vezes de uma maneira bem sutil nós as vezes deixamos passar e pecamos assim como o mundo o faz observe que ele fala sobre o furto não furtareis verso de número 11 começa assim e depois mais para frente mais uma vez ele vai falar no verso 13 nem roubarás se o Senhor está aqui chamando a atenção do seu povo é porque essa prática acontecia ou havia possibilidade de acontecer no mínimo havia possibilidade de acontecer e o Senhor aqui está falando não façam isso ah mas será que nos nossos dias dentro do povo santo de Deus acontece uma situação dessa as vezes amados o furto e o roubo nós levamos ao pé da letra aquela situação de pegar alguma coisa indevida você ir na casa de alguém gostou de um objeto ali pegou colocou no bolso e levou embora não é somente isso toda vez que você se utiliza de dos seus contatos dos seus conhecimentos de outras pessoas para poder às vezes burlar alguma 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 situação aí de de emprego e tudo mais para você passar à frente de outras pessoas você está de uma certa forma roubando o direito dessas outras pessoas quando você deixa de pagar os seus impostos ainda que não estou entrando aqui na questão da carga tributária da quantidade de imposto que tem no Brasil não estou falando disso possivelmente no tempo de Jesus também havia também aquela situação de uma cobrança as vezes muito indevida mas o senhor Jesus fala dá acesso o que é de César e muitas vezes nós não fazemos nós estamos de uma certa forma roubando e no campo espiritual isso também acontece as vezes nós não prestamos atenção na gravidade que é no campo também espiritual quando o senhor lá em Malaquias 3 verso 8 fala assim roubará pois o homem é Deus todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas quando você deixa de entregar o seu dízimo também é uma forma porque aquilo não te pertence Deus pela sua infinita graça te permite ficar com 90% para administrar para o louvor da glória dele mas as vezes os 10% que é para você entregar nem isso você faz mas nunca percebeu que a gravidade que é não sou eu o pastor Robson que estou falando isso não são as escrituras sagradas que usa esse termo lá em Malaquias 3 8 amados irmãos outra prática que é comum no mundo e que infelizmente é usado por muitos que se dizem crentes ou podemos assim muitos que são membros de igreja é a mentira é lamentável queridos mas muitos que se dizem crente usam com naturalidade a mentira mas o verso 11 assim como ele fala não furtareis ele também fala nem mentireis quando nós vamos lá em Efésios capítulo 4 falando justamente sobre a santidade ele fala para deixarmos a mentira a mentira faz parte do velho homem precisamos deixar a mentira não existe aquela questão da mentirinha às vezes nós queremos usar justamente aquela coisa ah mas foi uma mentirinha de nada porque se eu falo a verdade talvez eu magoaria a pessoa talvez do jeito que você falar a verdade talvez vai magoar mesmo tem aqueles super sinceros não que eu sou assim mesmo falo na lata e às vezes aí realmente vai magoar mas se você falar a verdade em amor com certeza a pessoa vai compreender pode não compreender na hora mas depois ela vai vai observar vai analisar e vai ver que realmente era a verdade a mentira meus amados irmãos seja mentirinha mentirona que quem coloca isso somos nós não é Deus mentira é mentira não deve fazer parte da nossa vida e se queremos viver uma vida de santidade a mentira precisa sair das nossas práticas diárias mas ainda continua queridos no verso de número 15 ele vai falar sobre a injustiça não farás injustiça no juízo será que nós temos tratado todos da mesma forma será que nós temos tratado todos com justiça eu não estou falando aqui sobre questão de proximidade todos nós temos aquelas pessoas que são mais próximas e temos aquelas pessoas que às vezes conhecemos mas que não são tão próximas isso aí é comum a todas as pessoas a grande questão é que quando aquela pessoa que é muito mais próxima a você comete um erro como é que você lida com ela você lida com justiça falando a ela que ela errou que ela precisa se reconciliar que ela precisa consertar o seu erro ou você começa a tentar defendê-la porque ela é pessoa próxima a você se fosse uma pessoa não próxima talvez você acusaria mas como é uma pessoa próxima você começa a achar alguns argumentos para defendê-la isso é usar de injustiça e é interessante queridos que às vezes nós falamos assim não mas eu tenho que fazer isso para ajudar porque a pessoa ela necessita dessa ajuda observe que o texto fala assim não farás injustiça no juízo nem favorecendo o pobre talvez você fale assim querendo dar uma de Robin Hood não é porque ele fez isso para poder ajudar a pessoa que precisava e tudo mais fala aqui se é para usar com justiça não é nem para não é para favorecer ninguém nem para prejudicar ninguém é para fazer da maneira justa às vezes nós não prestamos atenção nisso certo? quando eu estava lendo esse texto aqui me veio na mente um filme que vi possivelmente muitos dos irmãos também viram quando que é o Capitão América Guerra Civil e talvez seja o filme que me deu me trouxe uma certa decepção obviamente humanamente falando decepção daquele que se diria dizia o herói o grande herói porque por causa do seu amigo que ele querendo defender o seu amigo ele compra briga com muita gente ele compra briga com todas as outras pessoas que estavam próximas mesmo sabendo que o seu amigo tinha cometido alguns crimes e era responsável por eles mas ele tentou achar de tudo quanto era jeito uma forma de defendê-lo porque era o seu amigo mais próximo talvez eu e você também façamos a mesma coisa mas não é isso que diz na palavra do Senhor que devemos fazer no que diz respeito a prática da santidade devemos ser justos devemos tratar todas as pessoas com justiça aqui também fala meus queridos irmãos no que diz respeito ao trato com o outro sobre a maledicência verso de número 16 diz assim não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo ah meus amados irmãos que problema grave é quando a pessoa tem a língua solta fala mais do que deve falar daquilo que não sabe ou que não tem certeza e as vezes traz graves problemas no meio do povo de Deus ou talvez foi a impressão que ela teve e por causa daquela impressão ela contaminou tantas outras pessoas mas deixa eu falar uma coisa pra você o mexeriqueiro não é só aquele que fala o mexeriqueiro é aquele que também dá ouvidos então preste atenção talvez você não passe pra frente mas se você deu ouvidos a pessoa e não a repreendeu isso a incentivou a falar pra outros ainda que você não tenha passado pra frente então meus amados irmãos tome cuidado porque isso tem trazido grandes problemas a muitas igrejas a maledicência cuidado com isso outro fator que pra vivermos em santidade precisamos tirar do nosso coração é a vingança verso de número 18 diz não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo geralmente o sentimento a vingança é um sentimento provocado pelo rancor pela ira pela mágoa e isso queridos impede a santidade o que é viver verdadeiramente em santidade é a prática do amor e do perdão isso é o que o senhor exige de nós isso é o que o senhor quer de nós no trato quanto as outras pessoas na santidade no convívio social é isso que o senhor requer de nós o amor e o perdão e não a ira e a mágoa porque isso vai trazer sentimento de vingança e isso não faz parte da santidade amados irmãos o texto também nos ensina que devemos ter um procedimento santo na prática religiosa já vimos a santidade no contexto ou no convívio familiar já vimos a santidade ou a prática da santidade no contexto ou no convívio social e agora vamos ver também a santidade na prática religiosa a primeira coisa que o texto nos mostra é que nós devemos repudiar a idolatria nada além do senhor deve ser adorado verso de número 4 não vos virareis para os ídolos nem vos fareis deuses de fundição eu sou o senhor vosso Deus só temos um Deus a quem devemos prestar culto só temos um Deus a quem devemos adorar porque só há um Deus só existe um Deus o nosso Deus e é a ele que nós devemos adorar e somente a ele as ofertas que nós oferecemos ao senhor ofertas obviamente de louvores ao senhor precisam ser conforme ele quer baseado na obediência a ele o texto continua no verso 5 6 e 7 quando diz quando oferecer de sacrifício pacífico ao senhor oferecê-lo eis para que sejais aceitos e como é que nós vamos ser aceitos como é que a nossa oferta de louvor vai ser aceita no dia em que oferecer diz e no dia seguinte se comerá mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado aqui é um princípio de obediência você vai lá naquele tempo você sacrificava cozinhava o animal e comia aquele animal comia a carne daquele animal mas no terceiro dia se sobejasse alguma coisa daquele animal era para ser queimado e se não queimasse esse animal o verso 7 explica se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia é abominação não será aceita ah mas talvez foi conservado não está ruim não estragou aí é um princípio de obediência e o senhor só aceitará a oferta conforme a nossa obediência nas nossas práticas religiosas nas nossas práticas de culto na nossa adoração ao senhor até mesmo na nossa adoração individual ao senhor nós precisamos fazê-la conforme o senhor quer em obediência ao senhor essa é a condição para que a nossa adoração seja aceita diante do senhor era nesse tempo e ainda é nos dias de hoje nós também vemos aqui queridos que na nossa na santidade das práticas religiosas nós devemos rejeitar as superstições a base a base da nossa fé é a palavra de Deus verso de número 26 vai dizer não comereis coisa alguma com sangue não agourareis nem adivinhareis ah meus amados irmãos ainda encontramos muitos crentes que é possível que ou pessoas que se dizem crentes que acreditam ainda no horóscopo vai lá compre o jornal talvez todo dia para ler lá qual é o signo dele e ver se vai ser um bom dia qual é a melhor prática para poder ter um bom dia amados tem gente ainda queridos vivendo sob superstições que se deixar o chinelo virado a mãe vai morrer queridos não é isso que move a nossa vida não queridos o que move a nossa vida é a base da nossa fé é a palavra de Deus não são superstições populares não amados irmãos aqui o senhor Jesus estava o senhor Deus estava chamando a atenção do seu povo para que se não misturasse com as práticas religiosas dos povos pagãos que tinham essa prática de agouro de adivinhações de olhar estrelas de necromancia e tantas outras coisas de tantas outras práticas e o senhor fala eu não quero que vocês se misturem com essas práticas mas as vezes de maneiras sutis a gente acha que não mas essas superstições populares muitas vezes estão no coração de muitas pessoas tem que fazer isso para que a criança aconteça dessa maneira tem que fazer isso para o casamento dar certo tem que fazer tal coisa tem que colocar um sal grosso não sei aonde e colocar um copo d'água não sei em tal lugar tem gente que usa até a própria bíblia como superstição vai lá abre a bíblia no salmo 91 a página chega a ficar amarela de tanto tempo que ficou aberta ali como se aquilo fosse proteger se você não obedecer a palavra do senhor do que diz no salmo 91 e em todas as escrituras abrir a bíblia dentro da sua casa e deixar lá as páginas amarelar não vai adiantar muita coisa não tem gente que as vezes não deixa de ler a bíblia para poder ir para a caixinha de promessa caixinha de promessa meus amados é justamente não tem um versículo lá para te confrontar só tem versículo para te dizer bênção também faz parte da superstição atual queridos precisamos tomar cuidado com isso e dentro da nossa prática religiosa nós observamos algumas coisas que são chamadas a atenção aqui no verso 26 e 27 ou verso 27 e verso 28 que tem a ver até mesmo com o nosso próprio corpo como nós como nós vivemos o nosso dia a dia que também faz parte da prática religiosa ou da nossa prática cúltica e ele diz aqui não cortareis o cabelo em redondo nem danificareis as extremidades da barba pelos mortos não ferireis a vossa carne nem fareis marca nenhuma sobre vós eu sou o senhor talvez você já tenha ouvido isso aqui ou para poder falar sobre a questão de tatuagem eu não quero entrar nesses meios de questão de tatuagem ou qualquer outra coisa mas eu quero dizer aqui que talvez você que há princípios bíblicos para a nossa vida prática aqui quando fala sobre essa questão das feridas da autoflagelação ou do corte de cabelo está obviamente fazendo uma comparação é assim que os povos pagãos fazem quando morre alguém eles vão lá e cortam na têmpora em forma redonda eles aparam a barba em forma redonda mas vocês não vão fazer isso quando alguém morre lá inculta a divindade deles às vezes eles fazem desenhos na sua pele das divindades ou então fazem marcas em homenagem aos mortos vocês não vão fazer isso mas há uma aplicação prática para os nossos dias aqui talvez hoje você fique assim mas o que tem eu cortar o cabelo dessa jeito ou daquele jeito qual o problema se eu corto assim se eu aparo a barba se eu raspo a barba se eu não raspo a barba se eu deixo o cabelo crescer se eu corto o cabelo curtinho qual o problema se eu tenho tatuagem se eu não tenho tatuagem qual o problema a grande questão é a intenção hoje podemos aplicar isso porque você faz talvez você faça por causa de um ídolo no seu coração talvez você corte o cabelo principalmente aí crianças e adolescentes mas também até mesmo muitos adultos cortem o cabelo parecido com um artista tal com um jogador de futebol tal porque idolatra esse jogador talvez você faça tatuagem no seu corpo porque você quer parecer com as pessoas lá de fora talvez você se veste com roupas até mesmo consideradas indecentes e muitas vezes não é só consideradas é indecentes e não estou falando só no contexto feminino mas também até no masculino porque você viu o artista tal usar e está na moda e você acha que é bonito fazer ainda que você saiba que aquilo ali vai delinear o seu corpo vai mostrar sensualidade e você assim mesmo faz porque é um ídolo no seu coração já vimos muito bem aqui que o senhor repudia a idolatria só ele é Deus e só ele deve ser adorado conforme ele quer então é necessário queridos nós observarmos até mesmo a nossa vida prática por que fazemos determinadas coisas por que agimos da maneira como agimos talvez tenha um ídolo no nosso coração e ele precisa ser retirado talvez a maneira como você veste talvez a maneira como você corta o seu cabelo talvez a tatuagem que você quer fazer e muitos falam ah não mas eu vou tatuar o nome do meu filho o nome da minha esposa o nome do meu esposo talvez há uma idolatria no seu coração eu não estou falando aqui que quem corta o cabelo desse jeito quem corta o cabelo daquele jeito quem faz tatuagem ou quem não faz tatuagem vai para o inferno porque a nossa salvação não está baseada no pecado mas está baseada na graça mas se nós precisamos como servos de Deus transformados pela palavra de Deus vivermos de maneira santa porque ele nos chamou para ser santos então na nossa prática de culto seja ela culto individual seja ela culto familiar seja ela culto público precisa ser conforme o Senhor quer em obediência a ele senão a nossa adoração não será aceita amados irmãos não é fácil viver em santidade porque nós somos assediados pela nossa cobiça todo dia nós somos tentados ao pecado todos os dias o dia todo eu falei isso no estudo de quarta-feira e volto a repetir somos tentados todo dia o dia todo e precisamos lutar todo dia o dia todo contra o pecado que tenazmente nos assedia mas nós temos queridos a certeza de que Cristo está conosco e é na santidade de Cristo que nós nos baseamos é que nós nos asseguramos é por causa de Cristo em nós e nós em Cristo que podemos viver em santidade Cristo pagou um alto preço Cristo Cristo morreu no meu e no seu lugar e nos tornou justos diante de Deus e nos tornou santos ainda que a santidade também seja um processo que leve enquanto estivermos aqui ela também é um ato porque Cristo também já nos tornou santos por meio dele e somente por ele sem ele nada podemos fazer sem ele não temos condição nenhuma em andar em santidade mas em Cristo temos como dizer não ao pecado temos como viver a santidade que nos é exigida seja no nosso convívio familiar seja no nosso convívio social seja nas nossas práticas religiosas nas nossas práticas cúlticas mas somente nele então busque a orientação de Deus nas santas escrituras lembre-se sempre que o Senhor está com você e viva em santidade viva em santidade dentro do seu lar quando aquela ira vir aquela impaciência aquela indignação ou qualquer outro sentimento ruim lembre-se o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida Ele está com você e você precisa viver em santidade por causa dele no seu convívio social quando seus colegas quando seus amigos seja de faculdade seja de escola seja de de trabalho te chamarem para alguma prática que você sabe que não é justa diante de Deus não é santa diante de Deus em Cristo você pode dizer não na sua prática religiosa de culto no seu culto individual no seu lar ou até mesmo quando pudermos fazer isso aqui presencialmente nosso culto público lembre-se só adoramos o Senhor de maneira aceitável por meio de Jesus Cristo eu gostaria de terminar observando justamente isso o que o autor aos hebreus diz no verso 15 do capítulo 13 quando diz por meio de Jesus pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome somente por meio de Jesus que Deus nos ajude a viver no nosso cotidiano uma vida de santidade oremos mais uma vez ó Deus bendito louvamos o Senhor pela tua graça ó Deus o qual já louvamos o Senhor aqui dessa maravilhosa graça que nos alcançou e nos transformou mas ainda temos uma responsabilidade pai de vivermos em santidade somos santos por meio de Jesus mas precisamos viver em santidade ó Deus querido mas é uma tarefa árdua difícil por causa por causa do pecado pai por causa do pecado que do qual nós vivemos da presença dele ainda mas por meio de Jesus o teu filho podemos vencer e dizer não ao pecado por meio de Jesus podemos oferecer sacrifício de louvor ao Senhor que é aceito diante do Senhor por meio de Jesus pai ó Deus bendito por isso pedimos ao Senhor ó Pai que nos fortaleça pela sua santa palavra e que na sua palavra encontremos ó Deus palavras de encorajamento palavras de edificação palavras de confronto para que possamos viver seja dentro do nosso lar seja no meio da sociedade seja aqui na igreja juntamente com os nossos irmãos na prática do culto público uma vida de santidade é assim que oramos em nome do teu filho amado Jesus amém e que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o nosso eterno pai a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra hoje e para todos sempre amém que Deus te abençoe meu irmão que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus amém 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 amém